Expresso 2222 Pra depois do ano 2000 Dizem que tem muita gente de agora Se adiantando partindo pra lá Dois mil e um e dois e tempo afora Até onde é essa entrada O tempo vai dar O tempo vai dar O tempo vai A menina do tempo vai Segundo quem já andou no Expresso Lá pelo ano 2000 fica tal Estação final do percurso Subida da terra muito concebida De vento, de fogo, de água e sal De água e sal De água e sal Ó menina de água e sal Dizem que parece um monte O corcovado daqui Só que não se pega e entra e sente E a doutrina é feita E não tem fim E não tem fim Que não tem fim Ó menina que não tem fim Nunca se chega no Cristo O crédito de matéria ou qualquer coisa real Depois do dois mil e um e dois e tempo afora O Cristo é como que foi tudo subindo ao céu Subindo ao céu Tudo bem Um pé de nuvem Que lhes de subir é um céu Que começou a circular o expresso 12122 Que faz direto que bom sucesso Pra depois Que começou a circular o expresso 2222 Da Central do Brasil Que faz direto que bom sucesso Pra depois do ano 2000